Podcast Show em Vendas com César Frazão Força pessoal, força nas vendas, mantenha-se firme aí no seu objetivo, viu? Eu sei que em vendas nós passamos por muitos dias difíceis, momentos difíceis que sinceramente dá vontade de jogar a toalha e desistir de tudo, né? Só quem é vendedor como eu, como você, sabe as dificuldades que nós enfrentamos aí no dia a dia Mas gente, mantenha-se firme aí no seu objetivo, viu? Na sua caminhada, na sua jornada Nenhum trabalho é 100% bom e fácil todos os dias, todos têm dificuldades Então mantenha-se firme no seu objetivo, tá? E uma maneira de você não perder a fé, a esperança, o otimismo, sabe qual é? É você lembrar de todas as conquistas que você já teve na sua carreira, por exemplo Pense nas coisas boas que você já conquistou no seu passado, como era antigamente As dificuldades que você já passou, que eram muito maiores do que as que você está passando agora E essa reflexão sobre o passado, tudo isso, vai te dar um novo ânimo pra você seguir adiante Sabe, quando um casamento não está muito bom, o casal vai, por exemplo, tentar uma terapia Uma das coisas que é feita na terapia é fazer o casal lembrar de todas as conquistas que eles já tiveram juntos Por quê? Porque aí você tira o foco da coisa negativa, do problema e foca no positivo Então temos que fazer as mesmas coisas, gente, em venda, sabe? Olha as suas conquistas, os prêmios, troféus, comissões, clientes que você já conquistou O carro que você já conquistou, os imóveis, os bens, enfim Tudo que você tem hoje em relação ao que tinha antigamente Eu tenho certeza que isso dará um novo ânimo pra você seguir aí adiante na sua caminhada Tá legal? Pense em coisas boas, enumere as suas bênçãos, não os seus problemas Conte tudo que você tem de bom, não o que você tem de dificuldade na sua vida Sabe, eu vejo por aí a maioria das equipes de vendas, eles, dos vendedores, das vendedoras Eles focam no que não tem, mas raramente eles agradecem pelo que já tem Então seja grato pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua família, pelas oportunidades, pela sua saúde Seja grato por tudo que você tem e não fique pensando somente no que você não tem Essas e outras mensagens você encontra em nossas redes sociais, Youtube, Insta, Face O nosso endereço é o Cesar Frazão Vendas Vale a pena você visitar, conhecer e melhorar os seus resultados Vamos ficando por aqui e até o próximo Muito obrigado, boas vendas e sucesso a vocês Você ouviu o Show em Vendas com Cesar Frazão